Encontrei o meu amor Vem, meu amor, vem olhar o lindo céu azul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem, meu amor, vem olhar o lindo céu azul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul Ao chegar lá na fronteira, meu amor se admirou Vendo as paisagens bonitas e os campos cheios de flor Exterto da natureza, embelezadas de amor Vem, meu amor, vem olhar o lindo céu azul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem, meu amor, vem olhar o lindo céu azul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul Tem as gramas verdejantes para o rado pastar Tem lagoas de águas vivas para as prendas sem banhar Assim é o Rio Grande do Sul Assim é o Rio Grande, quem quiser ir visitar Vem, meu amor, vem olhar o lindo céu azul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem, meu amor, vem olhar o lindo céu azul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem conhecer os campos bonitos do nosso lindo Rio Grande do Sul